Vamos ao Rio com a Clara Dery, o caso do ator Jeff Machado e a delegada do caso está falando sobre isso nesse momento. Vamos ouvir. ...como assistente da Record, então havia também essa questão em jogo, tendo em vista que o Jefferson iria desmoralizá-lo, desqualificá-lo como uma pessoa influente no meio artístico. Somado a isso, a investigação provou que houve uma tentativa do Bruno de vender o veículo da vítima em agências de automóvel e de vender a residência do próprio Jefferson por um valor muito abaixo. Isso tudo após o cometimento do crime no dia 23 de janeiro de 2023. A investigação tem alguns pontos a serem esclarecidos e tão logo nós tenhamos novos detalhes, nós vamos repassando. Mas é isso, houve a confissão do Jander quanto ao cometimento do crime, narrando que Marcelo nunca existiu, não existe, não existiu, o que já tinha sido provado tecnicamente na investigação, que não houve nenhuma gravação de vídeo sexual e que o Jefferson foi morto, estrangulado por um fio de telefone após ter sido dopado pelo Bruno de Souza. Doutora, a gente está ao vivo aqui no Brasil Urgente, queria que você falasse um pouquinho da motivação exclusivamente financeira por parte do Bruno. Sim, seria o valor, ainda que ele tenha afirmado através das simulações que ele fez, se valendo do celular da vítima à família, de que parte do valor teria sido devolvido, não houve devolução nenhuma de valor, então seria o valor que teria sido investido nessa compra de vaga que o Jefferson achou que efetivamente tivesse sido realizada na novela, esse valor que inclusive era da mãe do Jefferson, fazia parte das economias da mãe dele, e as tentativas frustradas, porque ele não conseguiu, de venda do patrimônio do Jefferson, que era uma casa, que era a casa dele de Guaratiba avaliada em 600, 500, 600 mil reais, que ele estava tentando vender por 280 mil, e no final ele já estava tentando vender por 250 mil. E as tentativas de venda do próprio veículo da vítima, um Renault, que ele chegou a negociar com alguns vendedores de agências, que foram ouvidos aqui na delegacia, e só não se concretizou, porque ele não achou na residência do Bruno, porque ele não tinha em mãos o documento de compra e venda do veículo. O Jander é um personagem que aparece com uma estreita relação com o Bruno, eles se relacionavam há muito tempo, inclusive após até mesmo o cometimento do crime, houve alguns encontros entre eles, e o Jander é um rapaz facilmente manipulável, é o que a gente percebeu aqui da sua oitiva. Então, o Bruno é um homem extremamente manipulador, ele manipulou diversas testemunhas na construção dessa sua trama, e o Jander foi um homem também manipulado por ele para o cometimento desse crime. Embora ele negue que tenha sido autor do crime, nós temos, de fato, ele na cena do crime, ele recebendo, ele participando da retirada dos cães do Jefferson da residência da vítima. Então, nós temos ele na cena do crime, temos ele em vários atos após o crime, o que não nos gera uma convicção de que ele não tinha o conhecimento de que o Bruno o estrangularia com o fio de telefone. Então, advogados... Você tem vantagem financeira, doutora, é isso? Ele teria participado desse crime também para conseguir vantagem financeira? Foi isso? Alguma promessa do Bruno? Ele não revelou, ele não narrou aqui quais seriam as suas vantagens em sede policial, mas narrou que quando ele veio em sede policial, na semana passada, ele recebeu para narrar, para ratificar a narrativa construída pelo Bruno, de que o Marcelo existia, de que o Marcelo teria matado, de que o Marcelo os teria coagido a realizar todos os atos que foram realizados após o crime. Ele confessou, ele confirmou que ele recebeu o valor de 500 reais do Bruno para garantir essa narrativa da existência do Marcelo. Os advogados do Bruno estiveram aqui hoje. Cadê o Bruno? Eles falaram alguma coisa. O que os advogados falaram para a polícia hoje? Na verdade, não existiu nenhuma negociação de entrega do Bruno. Eles vão tentar as medidas judiciais para tentar a liberdade dele. As equipes continuam procurando o Bruno. Ele é considerado foragido. E eu acredito que ele deva se apresentar, mas, paralelo a isso, a polícia continua na rua procurando o Bruno. É verdade que existe a possibilidade dele estar fora do país? Nós desconhecemos essa informação. Obrigado, obrigado. Delegada, já deu aí a entrevista. A Clara vai voltar daqui a pouco num resumo. A Clara vai voltar daqui a pouco num resumo.